A ZEISS está completando 175 anos de inovação. E para comemorar, juntos vamos fazer a diferença na vida de muitas crianças que precisam. Foco na infância. Comprando suas lentes ZEISS, a ZEISS vai doar um exame e um par de óculos para uma criança. Basta cadastrar seu certificado ou cupom fiscal no site. Enxergar além é ampliar os horizontes de uma criança. A ZEISS.